Já cheguei a falar que a vida é fácil Mas na verdade é difícil Uma hora era sonhador Só que ele perdeu pros vícios Mas inconsequentemente A vida é feita de escolhas Seja lá ela golvou Vencedora ou perdedora No jogo já começou E lute pra surpreender Porque se ficar parado Adversário vai vencer Cuidado com as amizades Elas podem te enganar Elas querem te ver bem Mas podem te machucar Pra mim não interessa Se tu é um e um bom O que interessa é tu agir de coração Pra você poder vencer nesse mundão Tem que ser consciente Imagina a emoção Tem que ser consciente Imagina a emoção Não tem que ser consciente Não tem que ser consciente Não tem que ser consciente Já cheguei falar Que a vida é fácil Mas na verdade é difícil Uma hora era sonhador Só que ele perdeu pros vícios Mas em consequentemente A vida é feita de escolhas Seja lá ela golvou Vencedora ou perdedora No jogo já começou E lute pra surpreender Porque se ficar parado Adversário vai vencer Cuidado com as amizades Elas podem te enganar Elas querem te ver bem Mas podem te machucar Pra mim não interessa Se tu é um e um bom O que interessa é tu agir de coração Pra você poder vencer nesse mundão Tem que ser consciente Imagina a emoção Pra mim não interessa Se tu é um e um bom O que interessa é tu agir de coração Pra você poder vencer Nesse mundão Tem que ser consciente Imagina a emoção Tem que ser consciente Imagina a emoção Tem que ser consciente Imagina a emoção E aí DJ David LP É o Zika Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri